Pedaleiros, neste pack que a IGP Sport me enviou, incluindo lá o IGS630, que eu tive a oportunidade de fazer review neste canal e vocês tiveram a minha opinião sobre ele, eles também me enviaram o IGS320. E eu, quando a primeira vez que olhei para este dispositivo, disse Porra, eu já nem sabia que se fazia ciclocomputadores. Eu já não uso um ciclocomputador desde este tempo. Basicamente, isto é que era um ciclocomputador. Um pequeno dispositivo que te registava apenas a velocidade e contava-te a quilometragem. Isto ligava-se, através, tinhas que instalar no raio uma peça metálica que ia fazer a nível magnético, que ia interagir com o sensor que, dando-lhe o comprimento da roda, ia calcular a que velocidade é que tu ias. Muitas vezes isto, com a trepidação, afastava-se um bocado no ponto de contacto magnético e o que acontecia é que deixavas de contar, tinhas de parar a bicicleta e ajustar. O meu já era wireless, mas ainda havia as versões que, por acaso, o cunhado chegou a usar, que enrolava um fio pelo braço da suspensão que ia ligar ao dispositivo principal. Isto, no fundo, continuava a ser uma merda. A verdade é que o IGS 320 não é um ciclo-computador, é um GPS e, pelo preço, até bastante aceitável. O IGS 320 realmente parece um ciclo-computador de há 10, 15 ou 20 anos atrás, mas é um dispositivo GPS que serve bem para qualquer bicicleta, dentro de alguns objetivos. Eu tive a oportunidade de testar também para vos dar a review sobre ele. Estamos a falar da gama mais baixa da IGP Sport, por isso, low cost, que às vezes é o que tem que ser. Surpreendeu-me pela positiva, obviamente que não podemos comparar isto com GPS de topo, nem o próprio IGS 630. Isto é o modelo mais básico. O IGS 320 apresenta bastante robustez, um corpo bastante robusto. Isto significa que aguenta porrada, de certeza, em caso de quedas, sobretudo. Tem uma autonomia até 72 horas. Obviamente que a autonomia depende sempre do que é que tu tens aqui conectado. Tem um ecrã de 2.4 polegadas. O interface é feito apenas por 2 botões. Tem 74 gramas de peso, o que não é muito leve, mas também não o faz do mais pesado. Por isso, para aquela malta que não gosta de meter peso a mais na bicicleta, é à prova de água IPX7. Isso significa que consegue estar até 1 metro de água, de profundidade, 30 minutos. Liga-se a maior parte dos gadgets exteriores de recolha de dados, como sensores cardíacos, sensor de cadência, sensor de potência, sensor de velocidade. Pelo menos aqueles que eu costumo usar e que testei. No final da volta, sincroniza-te isto com a tua conta Strava ou TrainingPix. Para quem usa a plataforma, eu por acaso não uso TrainingPix, mas funciona lindamente com o Strava. Com todos os dados que nem sempre consegues ver aqui, mas ele recolheu. E tem navegação. Uma navegação que eu achava que não existia, mas que existe. Fazendo disto, o terceiro grupo de navegadores que eu conheço. Dividindo agora os GPS em 3 tipos de navegação. Navegação por mapas, navegação por linha e agora, como é que é dizer este? Navegação por sentido de orientação. Toda a navegação do IGS 320 é disputada a partir da aplicação gestora de atividades, gestora do próprio dispositivo, onde podemos enviar via Bluetooth, via app, o percurso que queremos fazer. A navegação no IGS 320 é que é um bocado esquisita. Porquê? Porque quando a navegação está carregada, do canto superior esquerdo, onde supostamente havia ali um dado que era relativamente ao ponto de orientação em que te encontravás a seguir, sul-norte, este-oeste, nordeste, sudeste, por aí fora, surge a informação realmente da navegação. Basicamente, os métodos que te restam até a próxima interseção e indica-te que direção deverás tomar. O problema é que isso não é nada claro. Quando eu falo em precisão da navegação, falo, por exemplo, neste caso que aconteceu. Eu tenho, neste momento, esta interseção, que ele supostamente me indica para ir em frente, só que em frente eu tenho a certeza que é por aqui. E se eu for por ali, já não vou por aqui. E depois já não sei a alternativa que ele me vai dar por aqui. E eu sei que o track está correto aqui. É isto que não, que não coisa, que não funciona. A navegação é bola. A nível da experiência com o IGS 320, eu usei em inúmeras ocasiões que vocês podem ter já detectado em alguns vídeos, nomeadamente em situações de lazer, em que eu procurava apenas para registar a volta. Porque o IGS 320, devido à sua simplicidade, recolhe realmente todas as métricas, mas não te apresenta no ecrã. E muitas vezes nós precisamos de ter os dados em tempo real. O facto de ele não ser customizável, ou seja, as páginas de dados serem dados fixos, definidos pelo IGP Sport, para aquilo que eles acham que o utilizador deste GPS precisa, podes sentir essa necessidade. Eu, por exemplo, tenho a necessidade de ter sempre a zona cardíaca em que me encontro na altura, para gestão do corpo. Ele realmente apresenta-te um dado ou uma página com os dados cardíacos, avisa-te que realmente passaste zona, mas não te diz qual é a zona. E isso, para mim, é bastante importante quando entro no plano, ou quando entro num panorama de treino. Basicamente, o IGS 320 tem tudo o que precisas para registares a tua volta, para leres e interpretares todas as métricas após a volta. Precisas mais alguma coisa? A nível de pontos positivos, eu salientava do IGS 320. Autonomia, 72 horas é abusivo. O preço é um dispositivo que ronda os 70, 80 euros. E os dados coletados após a volta, que, comparativamente com alguns modelos superiores, não fica nada aquém. Ou nada aquém mesmo. Já os pontos negativos, eu salientava, primeiro que tudo, a navegação, que, no meu entender, mais valia não existir, porque, realmente, já com mapas e com linha, às vezes é difícil no trilho, nós, não nos enganarmos, imaginem com este tipo de navegação, que é cuja informação e o detalhe é tipo 10%, 20% no máximo. Outro ponto negativo, o peso, 74 gramas, para um aparelho que oferece apenas dados básicos, durante a volta, faz dele um peso pesado nos dispositivos básicos. Eu trocava dois terços da autonomia para baixar o peso do dispositivo. 20 horas, 25 horas num dispositivo chegava muito bem para aquilo que nós precisamos. Não precisamos de uma autonomia abusiva. E, por fim, o último ponto negativo que eu ressalvo é, realmente, a falta de customização ou até os dados que são apresentados por base nos ecrãs ou nas páginas de dados do dispositivo, não podendo dele fazer um objeto de treino, apenas um objeto de lazer. É isto. E pronto, basicamente, esta é a experiência que eu tive no IGS 320. Bruno, compravas o IGS 320? É uma boa opção se eu desse voltas só por lazer, só quisesse dar as voltas para registrar a minha volta e não quisesse andar, por exemplo, com um telemóvel pregado no guiador. O IGS 320 cumpre bem esse objetivo e ainda te oferece métricas que, apesar de não as veres diretamente no terreno, podes analisá-las no fim da volta, porque a aplicação da IGP Sport, como eu já disse, e em vídeos anteriores, quando fiz o review do IGS 630, é uma das aplicações que marcas concorrentes de topo deviam seguir, pelo menos, algumas ideias que eles têm. Espero que tenham gostado. Já sabem, se gostaram, façam like, subscrevam, morraza! Pá! Naquele sino. E vemos-nos no próximo episódio. Ou no próximo vídeo. Como vocês quiserem. Vos provados. Vos provados. Vos provados. Vos provados. Legenda Adriana Zanotto